hoje tem mais uma receita de iogurte natural é mais uma opção para o dia das crianças e se você é novo ou nova por aqui já se inscreva no canal deixe o seu like comente e compartilhe essa delícia estou colocando 2 litros de leite em uma panela e vou levar para o fogo o leite já esquentou e começou a formar essa nata esse é o momento de desligar o fogo agora é só esperar o leite mornar e de preferência coloque em uma vasilha de vidro e a temperatura do leite é entre 42 a 45 graus ou você pode colocar o dedo contar até 10 e se não se queimar e se estiver na temperatura agradável esse é o ponto certo estou colocando um copinho de 170 gramas de iogurte natural integral e lembrando que no rótulo do potinho tem que vir escrito que é feito apenas com dois ingredientes e se você quiser fazer mais iogurte natural é só reservar um pouco desse que já está pronto e acrescentar em outro leite e assim repetir o processo agora é só mexer muito bem e tampe a vasilha ou passe um plástico insufilme para que possa ficar bem tampado agora é muito importante enrolar essa vasilha em um pano e deixar em um lugar escuro e com a temperatura bem agradável eu vou colocar no forno por 12 horas e depois de 12 horas o iogurte natural está pronto é só guardar na geladeira e para acompanhar essa delícia natural eu cortei algumas frutas em pequenos pedaços banana uva e morangos e eu vou colocar em copinhos descartáveis e se gostar finalize com mel é só servir essa delícia e se preferir leve para a geladeira para ficar bem gelado e o meu abraço de hoje é para Suzana Cristina muito obrigada pelo seu comentário Deus abençoe você também e também para o Wilson Roberto fiquem com Deus e até a próxima